Serviço é servir a alguém. Então se você sai de dentro de você um pouco, se você simplesmente olha para o próximo, se você olha para a outra pessoa e começa a tentar enxergar nessa outra pessoa que tipo de necessidade ela tem, que tipo de necessidade você pode suprir para essa pessoa, que tipo de ajuda você pode prestar para essa pessoa que está precisando da sua ajuda, eu começo a olhar para o que o outro necessita.